Olá queridos Graça e Paz, eu sou o pastor Silvio, pastor da Igreja Evangelica Verbo da Vida em Caxias do Sul e eu estou aqui para falar um pouco para você de um projeto maravilhoso chamado Amor em Movimento é um projeto vinculado à igreja e que atende moradores de rua, atende pessoas que estão em situações de risco e também situações como essa que estamos vivendo, onde o excesso de chuva causou tanto estrágio na nossa região e nós ficamos sabendo de uma demanda que houve na cidade de Encantado na semana passada onde centenas de famílias ficaram desabrigadas e nós como igreja não podemos ficar alheios à necessidade das pessoas então rapidamente nós nos mobilizamos, reunimos uma equipe e nos movemos em prol de arrecadação de alimentos, móveis, doações, materiais de higiene e limpeza para que de alguma forma pudéssemos assistir essas famílias de fato isso aconteceu, as pessoas se uniram, se mobilizaram e há dois dias atrás nós já enviamos um caminhão para lá um caminhão carregado, um truque carregado com toneladas de alimento, de móveis, de utensílios que já foram entregues e amanhã tudo que está aqui nesse salão será carregado um outro caminhão vai sair daqui com todos esses móveis, todas essas caixas com alimentos e aquelas famílias serão assistidas numa cidade que está a mais de 100 quilômetros daqui isso só mostra que o nosso papel enquanto igreja é fazer o bem independente se eles estão ao nosso redor ou se estão distantes porque temos um compromisso com Deus de ser uma igreja que é relevante no meio onde ela está inserida no estado onde ela está inserida, então eu só estou falando isso para você entender que a igreja é uma instituição divina que tem o propósito divino de fazer a diferença nessa terra e ser sal e luz, abençoando aqueles que precisam de um socorro e de uma ajuda um beijo no seu coração, se você desejar algum dia somar conosco nesse projeto divino nos procure e nós vamos ter prazer de apresentar para você esse projeto maravilhoso chamado Amor em Movimento é o amor prático liberado sobre a vida das pessoas em nome de Jesus em Além da Outro Amor